Salve irmão tamo aqui nesse domingo, eu sei que não postei vídeo domingo passado desculpa, mas vamos lá pro vídeo desse domingo 5 animes de vida escolar com comédia eu te garanto que no começo desse vídeo você vai tá assim mas depois de ver esse vídeo vai estar desse jeito rsrs vou lembrar que a capa do vídeo vai estar em algum momento do vídeo então vamos lá vamos começar com esse anime aqui que tem o objetivo de mostrar a história do primeiro amor de vários estudantes cada episódio desse anime é focado em um personagem diferente e mesmo nesse troca troca rsrs você consegue ver os romances dos outros personagens acontecendo no começo do anime a gente ver uma cambada de garotas falando sobre namoro coisas de meninas uma mina loirinha chamada Ayumi disse que não se importa com a beleza da pessoa é totalmente diferente de umas minas por aí tudo que ela queria era receber uma carta de amor somente isso e como já era de esperar isso realmente acontece mas não do jeito que ela esperava o sonho dela se realiza mas ela não fica muito feliz com essa parada não porque quem dá essa carta pra ela é um delinquente mau elemento gigante e ela fica com medo de rejeitar ele já que estamos falando de um delinquente mau elemento gigante e tudo que ela faz é simplesmente isso que eu vou fazer agora sim ela faz isso só fica em silêncio e tanca a parada mas em algum momento pela frente vários caras captura essa mina não eles não vão usar uma pokebola simplesmente ele sequestra a mina pra pegar esse cara vulgo namorado dela delinquente mau elemento e gigante mas como ela é dos karatê que ela mesmo desce o pau nos cara e se salva é também e só até aqui que eu falo desse anime vamos embora pro próximo kkkk esse anime sempre me pega por ter chocolate no nome que bizarro esse anime aqui segue a vida de um protagonista que faz parte de um clube de pesquisa de alimentos da sua escola e basicamente esse clube tem como objetivo provar todos os tipos de alimentos que existe no planeta se eles comem até coisa que não é nada saudável você que é maromba não veja esse anime você vai ficar maluco mas digamos que essa vida fácil dele está prestes a acabar tudo isso por causa da eleição a presidente do conselho estudante uma mina muito doida aí está prestes a ganhar a eleição e uma das promessas dela é acabar com todos os clubes inúteis mas claro que o clube do protagonista faz parte desses clubes inúteis os membros desse clube tem uma ideia de botar um deles pra fazer a disputa na eleição e imagina quem eles escolhem e tá na cara que o protagonista que vai entrar nessa parada se ele ganhar esse clube tá safe se ele perde o clube tomou no uco se ele ganhou ou perdeu você vai ter que assistir esse anime com o passar do tempo o prota vai chamar atenção de muitas pessoas como garotas ex-presidentes do conselho e também caras que querem descer o pau nele vale falar também que ele tem uma amiga de infância que acorda ele todo dia pra ir à escola agora sim vamos pro próximo anime protagonista desse terceiro anime que faz o primeiro ano do ensino médio ela é muito fria e calculista basicamente ela só pensa em estudar e mais nada tipo ela nem liga pro romance até o momento rsrs ela tem um sonho de ter muito dinheiro no futuro por isso ela estuda pra burro certo dia a professora dela pede pra ela entregar umas atividades da escola pra um aluno delinquente que foi suspenso depois de brigar na escola essa suspensão acabou ele nunca mais brotou na escola e quando a prota chega na casa do elemento ele ver que ela é da escola dele quando ele ver isso ele foge o kkkk ele tem um ódio tremendo da escola maluco depois disso eles se encontram e começa a conversar depois o elemento pergunta a propa se ela era uma espiã da escola mas claro que ela nega isso obviamente depois desse não maluco simplesmente vira amigo dela porque ela não e uma ameaça a ele mas claro a protagonista tá cagando pra ele mas depois dessa sacanagem eles começam a ter um clima e também lhe aqui que eu paro falar desse anime pra não ter mais spoiler vamos lá pro quarto anime dessa lista esse anime vai seguir a vida da protagonista que se chama Misaki ela é a presidente do conselho estudantil de uma escola que era masculina e recentemente virou mista e como ela só se tornou uma escola mista recentemente isso significa que a maioria dos alunos dessa escola ainda são homens e pra ela se proteger dos moleque gados jogadores de free fire e ela começou a brigar com os garotos e começou a ser muito respeitada depois de descer o cacete nós cara porém ela esconde um segredo esse segredo dela é que ela trabalha naqueles café que é tematizados e tal que as minas se veste de empregadas e fala coisas forfaz então e nisso que ela trabalha eu tenho que visitar um desse algum dia kkk e certo dia um cara descobre que ela trabalha nesse lugar esse cara também o interesse romântico dela e como ela queria manter essa parada em segredo ela não curtiu muito isso dele saber onde ela trabalha agora vamos pro último anime E aí